Agora basquete no Esporte Record. A Liga Sorocabana de Basquete voltou aos treinos essa semana, já pensando na temporada 2013-2014. Aliás, em 2013, temporada 2012-2013, foi a melhor da história do basquete em Sorocaba. O time fez boa campanha no Paulista, foi bem também no NBB, né? E nós noticiamos aqui no Esporte Record que a equipe confirmou a contratação de seis atletas que vão reforçar a equipe agora. Alguns deles já estão em quadra com o técnico Rinaldo Rodrigues. Os repórteres Jaqueline França e Cristóvão Repiso foram conferir como estão os trabalhos por lá. A Jaque saiu do campo e foi para a quadra acompanhar o basquete. Aqui na Liga Sorocabana, o clima é de renovação. Em uma semana, a equipe contratou seis jogadores. A primeira leva vem da terra do tio Sam. Um armador e dois alas já são esperados em solo brasileiro. Na segunda etapa, o pacote é tupiniquim com mais três atletas. Dois deles já iniciaram os treinamentos. As contratações são resultado de muita pesquisa. A gente trabalhou bastante no limite do que a gente tem na receita. E aí tentamos trazer jogadores de nível, jogadores que também entendem o espírito de guerreiro, entendem o espírito do projeto e saber da responsabilidade que a gente tem perante a nossa torcida. E aí montamos um quebra-cabeça e conseguimos adequar as posições que a gente estava necessitando. O ala Guilherme Schneider veio do basquete cearense. Já o armador Tiago Marcelo é conhecido do treinador. Sorocabano, o atleta estava em uma equipe dos Estados Unidos. O terceiro reforço, Guilherme Ubner, que deve estar em quadra na próxima semana, estava no Minas Tênis. Os três sabem que jogar em Sorocaba vai além das quatro linhas. A cidade mantém um projeto social que recebe a colaboração dos jogadores profissionais. O basquete não é só o jogo, ajuda muito as coisas fora da quadra. Nas cidades onde tem as crianças ajudam a ter um espelho, para não ficar na rua, vir jogar, vir participar, estudar também, porque cobram muito na escola. E eu gosto desse lado social também que tem dentro de alguns clubes que jogam no NBB. Outro que está com um sorriso de orelha a orelha é o Tiago. Depois de oito anos, o rapaz volta a Sorocaba para defender a equipe da cidade em competições de alto nível. O Tiago que a gente está trazendo, jogador que saiu de Sorocaba, sete anos de paulistano, depois foi para os Estados Unidos. Ele não está vindo porque é de Sorocaba, e sim pela qualidade do basquete dele. Neste retorno à cidade natal, Tiago não vê a hora de colocar os pés nesta quadra em uma partida oficial. E o jogador já alimenta um sonho, que é ver essa arquibancada lotada de pessoas gritando o nome dele. É uma coisa que, se acontecer, vai dar uma arrepiada, né? Porque eu sou de Sorocaba, sendo de Sorocabano aí, se isso acontecer vai ser bem legal. E esse foi um fator que ajudou bastante, assim, quando o Rinaldo conversou comigo, de ginásio estar sempre cheio, a cidade acolheu totalmente o basquete. E é uma coisa que eu fiquei impressionado em alguns jogos que eu assisti aqui, que quando eu saí daqui não era assim. E agora está muito legal, duas mil pessoas, não sei quantas pessoas aí no ginásio, sempre cheio, está bem legal. Agora, Rinaldo está com o elenco praticamente completo para a temporada 2013-2014. E garante que pretende continuar dando trabalho aos grandes times, tanto no Campeonato Paulista como no NBB. Principalmente porque terá em quadra jogadores jovens. A média de idade da LSB agora é de 23 anos. O resultado será um time de fôlego. A gente vai incomodar bastante gente, eles estão entendendo, o time está bem adiantado. É aquilo, não vamos lutar todos os 40 minutos com a nossa torcida e trazer alegria para a nossa cidade. É só isso que a gente quer.